Gente, eu tô passando pra fazer um comunicado muito importante pra todas nós. Nesse momento, a Câmara Municipal, nós estamos discutindo pra onde vai o orçamento ano que vem. Pra onde vai, quanto vai pra Secretaria de Educação, quanto vai pra Secretaria de Saúde. Nós estamos discutindo todas as secretarias, junto com todos os vereadores, né? E eu, junto com a minha equipe, nós fizemos um levantamento, né? Muito sério, por sinal. Estudando o planejamento, a Secretaria de Assistência Social, na página 21, item 1, a previsão de atendimento às vítimas de violência doméstica do ano de 2020, é a mesma de 2021. Isso é inaceitável, porque eu quero saber pra onde tá indo essa verba de apoio a essas mulheres. Eu ando há 20 anos, ou melhor, antes de ser vereadora, como representante do funk, eu conheço de perto a dor dessas mulheres. Eu nunca vi esse apoio. Eu quero perguntar ao senhor prefeito, à tia Ju, que é a Secretária de Assistência Social, entendeu? E Direitos Humanos. Esse ano de 2020, pra onde foi essa verba? Quais foram as mulheres que foram atendidas, sabe? Vítimas de violência. Hoje, aqui, olha, segundo a Justiça do Rio de Janeiro, nessa pandemia, aumentou 50% a violência contra a mulher. Elas ficam simplesmente abandonadas. Existem mulheres morrendo o tempo todo. Existem mulheres deformadas. O que chega até o meu gabinete, o que chega até a mim, são casos absurdos de violência contra a mulher. Aí a gente vê, tipo, um descaso. É um descaso, prefeito. Secretária, por favor. A população quer saber pra onde tá indo essa verba de apoio às vítimas, às mulheres vítimas de violência. Essa é a minha pergunta, como representante do povo, dando voz a essa população. Eu quero saber, e eu quero dizer ainda mais. Mas, você imagina que o mesmo orçamento de 2020 vai ser o mesmo orçamento de 2021. Essa é a pergunta. Que estudo foi esse? Ainda tem mais aqui que eu fiz algumas anotações pra eu não esquecer. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada quatro minutos, uma mulher sofre de violência. Então, vamos fazer mais e falar menos. Porque a mãe loira é à disposição. Sua vereadora está aqui pra fiscalizar. Porque muitas são as pessoas que não sabem o papel de um vereador. O papel de um vereador é fiscalizar o prefeito. E eles não me intimidam. Porque aqui está essa mulher sofrida, mas guerreira, mas firme na luta. Porque eu acredito que só a luta muda a vida. Então, estamos juntas. Prefeito Marcelo Crivella, cadê essa verba de apoio a essas mulheres que sofrem vítima, que sofrem o tempo todo vítimas de violência doméstica? Obrigado. Obrigado. Obrigado.